E aí rapaziada, presença gamer na área, sem edição, sem firula, sem porra nenhuma Trazendo pra vocês mais um videozinho de Clash of Clans Dessa vez, vou mostrar pra vocês a minha vila rapaziada É uma coisa que eu quase nunca mostrei detalhadamente Como é que ela tá, o estado dela, a evolução que ela teve Andei jogando aí esse último mês Desculpa aí rapaziada se eu andei sumido dos vídeos Mas vocês sabem, tem outras coisas na vida da gente que leva a gente a não fazer vídeo Então vamos lá Já tenho 3 torres de mago level 9 A última está indo para o level 9 agora, falta 5 dias, 9 horas Pra quem não sabe, você tem que colocar 2 levels na torre de mago no CV10 Level 8 e level 9 Pode ver, essa aqui tá level 8 Ela vem do CV9, level 7 Já upei também, todos os morteiros São level 8 Level 9 é só no CV11 Já tô chegando, CV11 Me aguarde, me aguarde, CV11 Os canhões Eu tenho 5 canhões Eu não comprei o sexto ainda Vou comprar, mas 5 já estão level 12 Ele também pega 2 level, CV10 Ele também pega 2 level, CV10 Pega level 12 e level 13 Eu tenho 5 torre arqueiras Level 12 Ele também pega 2 levels no CV10 E eu acabei de comprar a última torre arqueira Porque o CV10 tem 6 torre arqueiras Quando você passa do 9 para o 10 Você tem que comprar Uma torre arqueira Um canhão Uma torre de bombas E uma X-Besta E duas torre inferno Se eu não me engano, é isso mesmo, rapaziada Sem falar algumas armadilhas Todas as bombas gigantes estão level 4 Level máximo As armadilhas aéreas Todas level 3 Todas level 3 As bombas também estão level 6 As molas, todas level 5 Muito importante upar as molas, rapaziada Não deixa de upar, não Upa pelo menos level 3 Que level 3 elas jogam mini golem Que é 21 espaços, se eu não me engano É isso mesmo, é 21 espaços Ou é 18 17, sei lá, nem lembro mais Tô confundindo aí Se eu não me engano é 17 espaços Nem lembro Esqueletinho aqui Todos os esqueletinhos upados O que mais? Antiaéro tá full, né? Dispersor aéro full também Eu acho que isso é só Ah, esqueci do mais importante, né? Que é o rei Meu rei está level 35 Se eu não me engano O último vídeo que eu fiz Ele estava level 33 E a minha rainha Está acabando de upar Para o level 37 13 horas e 25 Level 37 Vai ficar top Vai ficar top, hein rapaziada Ela ganhou mais 10 10 de dano Aí eu estou na guerrinha aqui Passou a casa 11 Vamos ver o meu espelho É o 11 Peguei Tá bom, eu trago Se der ruim Se der ruim Você pode saber Ih, presença errou Ataque lá Ou vai depender Aqui meu clã Ele é meio bugado Os caras organizam Você tem que esperar Bugado não, né? Organizado Planzinho organizado aqui De Portugal Bem bacana É... Geralmente Quem passa As ordens aqui Para atacar na guerra É a San Ou o... Ou o RP aqui Gordinho Do RP Não tem nada a ver não Rapaziada É porque o clã Chama Portugal XXL Aí eu perguntei Para ele Se ele era gordo Por causa do XXL Mas são números romanos, né? Eu acho que isso é só Ah, não mostrei Minhas tropas Vou ver minhas tropas Meu perfil aqui Bárbaro level 7 Arquilo level 7 Gigante level 7 É... Goblin eu não upei Porque eu não uso Eu acho que você deve upar Aquilo que você usa Então já segue isso aí Como... Como vida, cara Como lição de vida Você usa o trem Você upa Se você não upa Deixa pra lá É... Quebra muro Muito importante Level 6, né? Balão level 6 Não dá pra colocar level 7 Se desse eu colocaria Também não uso balão Mas eu upei pra doar Vai que aparece uma vila Que você faça Não, isso aqui é balão Você usa o trem É... Mago Mago level 7 Todo mundo usa mago Né? A... Curadora Já veio de CV9 Level 4 Não dá pra colocar Level 5 No CV10, né? Já atualizado É... Deixa eu ver o que mais aqui Lançadora upei Lançadora é forte pra caramba Você tem que upar Não sei o que seja Pra doar pros outros Eu nunca fui De fazer uma tropa Full de lançador Você vai gastar 5, 6 mil De elixir, cara É muito elixir Pra um ataque só Lava round Level 3 Não dá pra colocar Level 4 Level 4 só CV11 Upei o golem Level 5 Valkyrie Level 5 Corredor Level 6 Mineiro Level 3 Estou usando mineiro Pra farmar Recomendo Muito bom Tá? Quem quiser ir Pode usar Aquilo Trenhas Filé Upei o meu pulo Eu uso salto Feitiço de salto Estou upando o gelo Aqui, ó Pode ver Falta 6 dias E 22 horas O que mais? A cura já é upada Desde o CV8 Se eu não me engano Deve ser isso mesmo Upei o feitiço de cura É isso aí, rapaziada Provavelmente Quando eu upar Esse gelo aqui Level 5 Eu vou upar O veneno Certeza As tropas De elixir negro Aqui Tá tudo beleza Esse serve Eu nunca vou upar Esse BB Dragon Que vai ser A última tropa Põe minha mão no fogo Isso aqui Eu nem Com a polícia Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Alguns vão me criticar E falar Ah, BB Dragon Não sei o que Cara Você upa o que você usa Beleza Tem esse dragão aqui Eu vou upar Esse dragão aqui Não vira não Pra mim não Se você usa dragão Beleza Upa o seu dragão Aí, mano O certo é upar tudo Mas Pra que? Eu não vou usar o trem Passa o CV Vou ficar amassando barro Lá no trem Tanto que eu posso upar Outra tropa Não é não Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Inscreve no canal Se não vai tomar Surra de pau Falou Abraço É nóis Valeu Então é isso aí